Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje a gente vai apresentar aqui um caso dessa estrada. É um carro que ficou muito tempo parado na pandemia e não chegou a rodar os 10 mil km durante esse período de um ano e mesmo assim a gente vai fazer a troca de óleo dele. O que a gente percebeu? Um alto consumo de óleo, então inclusive ele estava batendo um pouco de tuxo e quando a gente foi ver o nível de óleo ele estava muito baixo, adicionamos um litro de óleo mais ou menos e viemos para a troca. No procedimento a gente vai fazer a limpeza do motor com o Heavy Flushing Oil da Autoplast. O motor já está quente, vamos aplicar o produto, deixar rodando uns 15 minutos mais ou menos, em seguida drenar o óleo e aplicar o OL50 da Autoplast junto com o óleo novo, é o Teflon. No tanque vamos aplicar o Fuel Cleaner para ajudar na descarbonização e limpeza da parte de combustível. Então vamos lá! Então vamos rodar agora, depois da aplicação do Heavy Flushing Oil, por uns 10, 15 minutos, justamente para fazer essa turbulência ajustiliar no processo de limpeza. Em seguida vamos drenar o óleo e aplicar o OL50 junto com o óleo novo. Então vamos fazer a aplicação agora do Fuel Cleaner junto ao tanque de combustível.